A Bavir de Agora O Sossego Acabou Tô cheio de ódio no peru E hoje que eu acabo com essa vagabona Tô chupando na piroca Eu balançando o guarda-chuca Tô chupando na piroca Eu segurando a sua nuca Tô chupando, tô chupando, tô chupando, tô chupando Tô chupando, tô chupando, tô chupando, tô chupando Tô chupando, tô chupando, tô chupando